Fala aí galera, beleza? Já estou aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal, estamos aqui com a nossa Jack Jack Como vocês podem ver, ela está com zero troféus, beleza? E o que nós vamos fazer? Vamos subir ela sem voltar ao lobby Aqui no Caverna Conduciva, tá galera? Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like Pera aí, pera aí, deixa eu pingar o Nelson, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, arroba JCBullerYT Então vamos lá para mais um vídeo de lobby, vou conferir se está gravando, antes de começar está gravando Então vamos que vamos galera, começando aqui a primeira partida, beleza? Mano, a minha Jack está com zero, zero, não tem nada de troféu galera, nada, 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 nada Mano, eu nem sei se o Caverna Convulsiva é bom para a Jack, tá? Mas mesmo assim vou subir aqui mesmo, mano Eu quero subir no combate, estou enjoado de futebol, beleza? Todo vídeo de lobby que eu faço é no futebol, mano Já estou enjoado Então nós vamos aqui no Caverna agora, beleza? Nossa, mano, tem muita caixa aqui no meio, galera Muita caixa, velho, vamos pegar tudo Ó, já tem um cara aqui meio que querendo morrer, né? Então vamos matar ele, né galera? Deixa eu usar meu acessório aqui para pegar ele, peguei Beleza Mano, esse iniciozinho é bom demais, é rapidão você ganha as partidas, velho, na moral Vou pegar esse outro aqui também, ó Dois hits só Jackzona full, né galera? Dá nem graça, mano, é muito forte Bora lá então, galera Faltam três, dois, tem dois vivos ainda, mano Cadê esses caras? O negócio é achar esses malucos, né, velho? Isso fica mó coisado, galera Cadê você? Vem cá, velho Onde é que tu vas, miserável? Morra, morra, cadê tu? Ih, galera, o cara vai ficar fugindo de mim, mano Esse maluco tá de sacanagem com a minha cara, esse nube Nossa, o cara é chato Tá raro esses caras ficam fugindo, galera Não tem jeito de ganhar, não, mano Morre logo e pronto, né, galera? Porra Deixa eu ver aqui Agora é achar esse outro nube, né? Os caras ficam escondidos, mano Acho que eles devem achar legal ficar escondidos no mapa Só pode, ó lá Sabia? Aqui Aqui, o cocôzão Ó o cocôzão aqui Vamos usar a ult aqui, galera Essa ult da Jack Eu não vejo muita vantagem nessa ult, não, galera Mas tá bom, tá bom Primeiro lugar 10 troféus Classe 2 já Então vamos que vamos, galera Vou subindo aí E vou voltando aqui com vocês Conforme eu tiver com mais troféus Beleza? Aí, galera Mas essa partida aqui Eu chego aos 100 troféus Tá? Com a minha Jack Com essa britadeira dela Muito bolada Né? Mano, a Jack Full Ela é roubada, hein, rapaziada Essa aqui A Jack era o único Brawler Que faltava subir troféu Sem voltar ao lobby Aqui na minha conta principal Né? A gente já subiu o Sprout, né? Que foi lançado recentemente Já subimos ele Né? A Jack era a única que faltava Então agora ficou Topzera Nossa, olha essa bagunça, galera Olha que loucura Bora, 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 bora Deu bom, deu bom Vamos lá Vamos pegar esse maluco aqui Nossa, morri Não tô acreditando Meu Deus Que vergonha, galera Pelo menos eu peguei os 100 troféus Nossa, mano Eu sou muito noob, galera Olha eu perdendo pros caras aqui Iniciante, velho Que vergonha Então, galerinha Mais uma partida Nós chegaremos aos Pera aí Deixa eu ver se tá gravando Tá Beleza Nós chegaremos aí aos 200 troféus Beleza Gostaria de avisar vocês Que eu vou dar uma parada De xingar nos vídeos Tá, galera Eu percebi que eu tava, mano Xingando muito, né Eu sei que tem muita gente Que gosta aí De ver eu passando raiva E xingando Aquela coisa e tudo Mas eu tenho que ter A responsabilidade, né, galera E tem que ter na consciência Que são muitas e muitas Crianças que me assistem Né, galera A maioria é criança Tipo 5 anos de idade Sabe Tipo, bem novinho mesmo Então Eu não posso, mano Eu tenho que ter responsabilidade Depois a mãe Da molecada Vê e proíbe De assistir os meus vídeos Aí é pior pra mim Né, galera Então eu vou dar uma reduzida Aí nos palavrões, né Vou tentar passar menos raiva Caso eu xingue Eu vou lá e corto Na edição Sei lá, mano Porque senão Fica um pouco complicado, né, galera Até pelo YouTube também Depois o YouTube Começa a cortar Minha monetização Aí já vai me complicar Por isso, né, galera Então Eu tenho que ter mais responsabilidade Aí com essas questões Beleza? Espero que vocês entendam Né Igual eu falei Sei que tem muita gente Que gosta Mas infelizmente Não é que eu vou parar De ver e xingar, galera Uma vez ou outra Não é pra dar uma xingadinha Aí de leve mesmo Não é um xingamento É Que não seja tão pesado, né Mas é isso aí, rapaziada Estamos aqui com a nossa Jack Né E vamos tentar colocar ela Sei lá No 500 600 Não sei É tudo depende daquela coisa, né, galera Da minha paciência Confesso que hoje Não estou tão animado assim, tá É Mas enfim A gente vai fazendo o que pode, né, galera Já postei um vídeo hoje Que foi ganhando todos os Míticos de uma vez Se você não assistiu ainda Postei mais cedo Postei 10 horas da manhã Está disponível aí no feed do canal, tá E eu conto com o apoio de vocês lá Como sempre, tá, galera É isso, rapaziada É Confesso que eu acho divertido, sabe Quando eu me estresse E começo a xingar Acho massa demais, velho Mas não tem como, né, galera Ficar xingando daquele tanto Vai acabar me prejudicando Mano, eu vou atrás desse Mortis, cara Vou ligar mais um acessório aqui Vou atrás dele E eu vou pegar esse Mortis, cara Vem cá, miserável Cabra safado Não consegui pegar, mano O Mortis é muito liso, velho Pelo amor de Deus Mas vamos lá, galera Vou arrumar os 300 troféus aqui E já já volto com vocês, tá Galera Já vamos chegar aos 300 troféus, beleza Até que a gente está subindo rápido, cara E no caverno convulsivo As partidas não demoram tanto, não Sabe Então aí acaba que rende a subida de troféus Né, galera Mas é isso aí Vamos subindo aí Né, jackzinha full Boladíssima Eu coloquei aquele poder estrela Que dá Reduz o dano em 15%, né Então ela está bem tanque, galera Está bem forte mesmo Certo, rapaziada Então bora lá Uai, quer peitar, pai? Quer peitar? Vem Miserável Respeita a minha jack Porque ela é full, meu parça Esses caras devem ver minha jack full Eles devem ficar doidos, mano É engraçado demais Que é a faixa de troféus Que está a rapaziada aqui Ai, é que safado Mano, que miserável Esse Sprout, velho Vocês viram? Mano Que bicho safado, galera Quer ver esse aqui me fechar também? Esse aqui se ferrou Ele fez foi me jogar Para cima dele, mano Ah, mano É engraçado demais Esses Sprout, viu Mano, eu vou topar Essa tara aqui Mas eu vou rebentar ela Ela está tentando Pegar o maluco ali Vamos aproveitar E arregaçar tudo, galera Ai, meu Deus do céu Posso morrer Se esse Sprout Eu ia ficar muito nervoso, mano Mas lembrando JC não pode xingar Mais nos vídeos Calma, JC Não xingue Agora você é um menino Né É, como se diz Puritano Sem xingamentos É isso aí, rapaziada Já deu combate Vamos lá Quero ver Cadê esse cara, mano Cadê esse cara, velho Cadê ele, galera? Onde? Olha que miserável Escondido Você não vai escapar de mim, não, rapaz Não adianta correr Não adianta correr da morte, meu parceiro Aí, galera, ó Trezentão, né Vamos aí pegar a classe 15 E mais 200 pontos estelares Show de bola Ganhando essa aqui, galera Já chego aos 400 troféus, velho Rapaz Tá rendendo Vídeozão de logo Tá rendendo, viu, galera Jack Zona é nervosa, rapaziada Uma vantagem que eu acho da Jack, cara É que você pode usar o Tatá Que é vontade, sabe? Nossa, eu gosto dela demais por causa disso Porque eu odeio ficar mirando, mano Acho um saco Vamos ativar a nossa botinha da velocidade aqui Pra pegar esse, mano Vai dar Ativei à toa, mano Bosta Que bosta Ó, tem duas caixas aqui Tomara que não tenha ninguém de tocar aqui do lado dessas caixas Senão ferrou Dá até uma Max aqui Mas ela nem faz nada, não, né, galera? Ó Oito-bit é brabo de dano, hein? Vem cá, oito-bit, nesse Vem cá, oito-bit, nesse Calma, vamos ter calma Deixa eu ver se tem alguém aqui Mano, o que mais tem aí no caverna convulsiva é Zé Moitinha safado, mano Então você tem que ir atrás desses caras e Rebentar com eles, mano Ó, ó, ó A treta, ó, a treta rolando A treta vai rolar Ativa essa soma Ah, mano, não deu tempo de eu correr Vou pegar esse bicho aqui, cara Quer dizer, eu acho que eu vou, né? Vou bosta O cara tá me rebentando É, meu filho Você quis quebrar essa parede inteira Ainda não, né? Também Agora você vai morrer Ser que é, Daryl Você quer morrer, Daryl Sai, 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 sai Mas tem que jogar na calma, galera Agora Tem que jogar na calma Vem cá Você não é o bichão? Nossa, usou o negócio à toa, mano Que cara burro Será que eu dou um especial? Bem na hora que eu uso especial o cara rola bosta Porcaria, meu irmão Vamos lá ver se tem alguém nesse mato aqui Sempre tem uns sem vergonha aqui, mano Sempre tem, meu parceiro Sempre tem Vamos ver esse aqui do cantinho Ele pega e sai um bull com 50 power cups E me dá um tiro na cabeça Aí eu vou ficar muito brabo Vamos ver se tem aqui, ó Nada Ah, o que eu falei? É eu falar, galera O que eu falei? Vai sair um bull do mato com 50 mil power cups Vai dar um tiro na cabeça Ah, mano, pelo amor de... Pô, mas a gente chegou aos 400 troféus, né, galera? É o que importa, beleza? Aí, galera, como vocês podem ver Estou com 481 troféus Vamos aí jogar as duas últimas partidas, né? Eu vou parar com 500 troféus Não vou subir mais Por conta que já são 1h30, cara E até agora eu não sei Eu tô com muita fome, tá? Então é isso aí, galera Estamos aqui com a nossa Jack, né? Como vocês podem ver Ela é muito boa Muito boa Ainda mais se você tiver, né? Os acessórios da Jack Que é essa botinha que ela corre mais Mano, velho, você pega os caras muito fácil, velho Os caras não fogem de você, não, velho Ou a bichinha vira o cross, galera Vira o cross Não tem condição Mas as três oportunidades que você tem aqui de usar Você tem que saber usar, mano Entendeu? Você tem que já avistar o cara Mais ou menos a distância que ele tá E já surpreender Tipo aqui, ó Ó, ó, ó Já peguei aqui a Piper Quase que o Bull veio de brinde ainda Ó, ainda vou dar uma untada nele aqui Ah, não conseguiu puxar, velho Bosta Vem aqui, fi, vem Vem aqui Minha Jack é full Você tá achando o que, rapaz? Respeita Ô, bichinho é forte, hein, galera Nossa Senhora Ela é absurda É, quando eu subi a minha Jack Sem voltar ao lobby Não era full, tá, galera Foi na outra conta lá A outra Jack, né Que eu tinha lá Que eu subi Mas ela não era full Então, subindo ela full Agora eu tô vendo a diferença, cara Uma diferença ferrada mesmo Já ia falar outro palavrão aqui Sem querer Ih, galera Agora eu tenho que acostumar Ficar sem xingar, hein, mano Mas, tipo assim Xingar uma vez ou outra, cara Acho que não tem problema, sabe Eu acho Eu acho que o problema É você ficar xingando direto Palavrão pesado, sabe Deixa eu assim Falar, nossa, que foda, velho Tá, eu acho que isso é de boa, sabe Aí, ó 491 troféus, galera Mais uma partida Não é bate os 500 Vamos lá, vamos lá Igual eu tô falando Tipo Palavrão leve Até que vá Agora que esse palavrãozão pesado Que eu tava falando É meio tenso, né, galera Mas, enfim Vamos lá, vamos lá Mais uma partida Da nossa última partida Antes de voltar ao lobby, tá Vamos lá Pegar aqui Essa caixinha já tem Doze ali do outro lado Vou pegar também Tomara que não tenha um bull Aqui me esperando, mano Que raiva que eu tenho De bull moitinha, mano Os caras ficam esperando Você bater na caixa Na hora que você quebra a caixa Eles vão lá e te matam, velho O bicho é esperto pra caramba Ó, nós já meio que garantimos A partida aqui já, galera Agora é só administrar, mano Essa BB encheu no saco, hein Vem cá, BB Vou ativar a botinha E vou pegar ela, ó Fácil Rápido e fácil, galera Essa botinha da velocidade É muito zica Muito zica Vamos lá Tem um tique lá em cima, cara Ó, vai quebrar aqui o meteoro Vamos ver onde ele tá Aqui mais ou menos Ó, já avistei, né E eu ativei a botinha muito cedo, galera Tinha que ter esperado mais um pouco Vou ativar de novo Tô nem aí Quero te pegar, rapaz Vem aqui Tive que gastar duas botinhas Tá vendo, galera Eu vacilei, mano Por isso que eu tô falando pra vocês Vocês têm que analisar bem Antes de usar Entendeu A distância que o cara tá de vocês Vai dar tempo de chegar até o cara Entendeu É esse tipo de coisa aí Que você tem que tá analisando Certo Tem um frankzão bolado aqui, cara Vou puxar esse cara aqui Matar ele Show Nossa, me acertou, cara Você tá de brincadeira com a minha cara Ah, meu Deus do céu Tem, galera Justa a partida que eu ia pegar meus 500 troféus Eu pego na... Mas tá bom Faltam três troféus só Ficando em quinto aqui Já dá Quinto não Em quarto, né Eu tenho que ficar pelo menos em quarto Pra conseguir Então vamos lá Então achei lana ali, cara Achei lana é meio traiçoeira, né Tem que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado Já matei Tá vendo a botinha? Tanto que ela é eficiente, cara Ela é muito, muito eficiente O 8-bit fez o estrago ali no maluco O 8-bit alabado demais, velho Deus me livre Vou pegar aqui esses dois Peguei Tomar cuidado pra não trompar os caras aqui, mano Senão vai dar ruim Vamos com calma Deixa eu ver se tem caixa ali no canto, galera Deixa o povo gritando aqui, galera Ó, tem três caixas aqui, velho Olha que maravilha Por isso que é sempre bom a gente tá olhando esse cantinho, tá, galera Sempre tem os Power Cub Mocosada aqui, velho Ó, era pra nuvem me tirar mil de dano Mas como eu tô com a Star Power do capacete, né Que reduz 15% de todo o dano recebido Aí fica melhor, né, galera Vou pegar esse maluco aqui agora Não adianta pôr torreta não, meu filho Quando a morte tá chegando Você só abraça ela Ih, Shelly Deu ruim, hein O Meteoro trolou a Shelly, mano Jogou ela do meu lado Vocês viram essa? Nossa, essa foi topíssima, galera Vamos pegar esse maluco aqui Rapidão Ó, nem precisei ativar o acessório Beleza, galera Ó lá Vamos chegar aqui a 500 troféus Classe 20 Vamos pegar aí 300 pontos estelares Deixa eu ver se tá gravando Antes de voltar ao lobby Tá gravando, beleza Vamos lá 1, 3, 2, 1 E voltamos, galera Ó Mais 507 troféus De quebra já chegamos a 19 mil troféus Né É o meu recorde, inclusive Ó, 19 mil troféus aqui na conta JCBullerYT Que é a minha conta principal no Brawl Stars Tá, galera E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá Acho que foi o primeiro vídeo de lobby que eu fiz Que eu não xinguei, cara Ó, milagre, hein, galera Tamo junto demais, rapaziada Aquele forte abraço a todos vocês E fui, galera Valeu Tchau